Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Mari, do Profissão Turista, moro aqui em Amsterdã há quase 4 anos. E hoje eu vou trazer pra vocês um conteúdo sobre custo de vida na Holanda, especificamente aqui em Amsterdã, que é onde eu morei e moro desde que me mudei aqui pra Holanda. Esse vídeo é super pedido, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já peço, por favor, pra se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, me ajuda a entregar o conteúdo pra outras pessoas e também me ajuda a saber que vocês gostaram e que esse tipo de informação é importante pra vocês, tá bom? Bora lá? É importante começar esse vídeo falando pra vocês que o custo de vida na Holanda é alto, gente. Em contrapartida, o salário mínimo daqui também é muito atrativo. Agora, a partir de julho, ou seja, segundo semestre de 2022, o salário mínimo passa a valer 1.756 euros, o que é muito bom quando comparado a outros países aqui da União Europeia. Porém, o custo de vida também é alto, né? Eu vou começar a falar pra vocês sobre moradia, que eu acho que é a primeira informação que a gente busca quando deseja mudar de país ou de cidade. Bom, aqui em Amsterdã, pra vocês terem uma ideia de um apartamento de um quarto, no centro da cidade, você vai pagar ali uma média de 1.500, 1.600 euros, tá? É quase ali um salário mínimo. Se você vai se afastando do centro, indo pra bairros mais periféricos, esse valor já cai ali pra uma faixa de 1.200, 1.300 euros. É claro que isso é uma média, tá, gente? Podem ter valores muito mais altos, como vocês podem encontrar algumas exceções mais baratas. Eu sempre recomendo olhar o site Funda ou Parários, que são dois sites que você consegue buscar bastante informação sobre imóveis e, inclusive, alugar por esses sites aqui na Holanda, tá? Caso você prefira um apartamento de 2 ou 3 quartos, esse valor já passa a ficar um pouquinho maior, obviamente, e pode atingir aí um apartamento de 3 quartos, no centro de Amsterdã, um aluguel de 2.700 euros por mês. Enquanto que um de 2 quartos você pode pagar aí na faixa de 2.500, 2.300 no centro. Se afastando do centro, esse valor já cai, um aluguel de 3 quartos já pode cair aí pra uma faixa de 2.000 euros, enquanto que um de 2 quartos fica perto aí desses 2.000 euros também, às vezes até uns 1.800, 1.900 euros. Aluguel realmente é a coisa mais cara do nosso orçamento, da nossa renda, então escolher onde você vai morar é super importante porque isso vai impactar bastante no seu custo de vida. Lembrando que aqui o deslocamento na cidade e até entre outras cidades do país é muito facilitado. O transporte é muito bom, sem contar nas próprias ciclovias que tem pela cidade inteira, então se você precisa morar um pouquinho mais afastado do centro, não fica tão preocupado porque certamente vai ter uma linha de metrô ou de tram, né, que é o bonde daqui, ou pelo menos bastante ciclovia que vai fazer você chegar no centro de uma forma rápida. Falando sobre as contas básicas, né, o que eu pago aqui mensalmente e que é importante considerar no orçamento. A gente tem algumas contas que são as principais, que é a de energia, a de água, a com telecomunicação, digamos assim, né, telefone, wi-fi, tv a cabo, e também tem alguns impostos, como por exemplo o imposto sobre o lixo, que é uma coisa super importante a considerar. Começando pela maior, que é a energia, hoje no apartamento que eu moro, que é um apartamento de dois quartos, tem em torno de 80, 90 metros quadrados, a nossa conta de energia que aumentou muito esse ano, hoje tá girando ali em torno de 200 euros. Isso considera, tá, gente, todo o custo, né, com iluminação, aquecimento, e água quente, né, aquecimento da própria casa, então é essa faixa, tô tirando como média porque naturalmente tem mês que eu gasto menos, mas a média no ano mensal seria em torno de 200 euros. Enquanto que com água a gente gasta 20, 24 euros por mês, o que é um valor também ok. Já na parte de telecomunicações, como eu falei, o grupo aqui que eu considerei, eu não tenho tv a cabo e eu também não tenho telefone fixo, então meu custo é só com wi-fi, com a internet aqui de casa, e que é em torno de 30 euros. Eu utilizo aquela empresa T-Mobile, que na época foi uma das mais baratas só pra esse pacote de wi-fi, e me atende super bem, então acho que dentro desse valor é um valor ok. Com relação ao imposto sobre o lixo, é porque aqui a gente precisa pagar, né, pra destinar o nosso lixo, seja por conta do reciclado, ou seja por causa do lixo comum mesmo, que a gente, enfim, gera dentro de casa. Atualmente eu pago o imposto que está na casa dos 55 euros por mês. Não é todo mês, não são todos os meses do ano, mas são ali acho que 8 meses do ano que eu pago esse imposto de 55, tá? Que eu divido, poderia pagar numa tacada só, mas eu divido e posso dividir aí até em 8 vezes. Já com relação à conta de telefone móvel com o uso do celular, o nosso gasto hoje é de 18 euros por mês, e isso inclui 20 gigas de internet, mais 200 SMS, mais 200 minutos de telefonia, é bem atrativo, eu nunca esgoto, e olha que eu uso bastante internet aqui, mas eu nunca cheguei no limite do meu plano, e pago 18 euros por mês. A empresa que eu uso se chama Tele2, ela é uma das mais baratas, tá? O sinal é muito bom e ela ainda oferece várias facilidades caso você queira parcelar um telefone. Então, se você quer comprar um aparelho novo, enfim, você consegue parcelar dentro da sua conta, dentro da sua fatura mensal. Se você tiver um plano aí de 2 anos, por exemplo, pra caber também as parcelas dentro do período. Essas são as contas básicas. Além disso, com a parte de alimentação, eu diria que eu gasto bastante, porque eu e meu marido somos caseiros, a gente gosta de fazer comida, a gente gosta de ter uma bebidinha em casa, uma coisa ou outra. Então, o nosso gasto com mercado gira em torno ali de 400, às vezes 500 euros. Eu aqui não vou no mercado mais caro, geralmente eu vou no Diric, que pra compras de legumes, frutas, é um dos mais baratos, e é um dos que eu mais gosto também. Mas, por exemplo, eu adoro ir no Albert Heinz, que é um dos mais caros, mas em contrapartida também tem alguns produtos diferentes, enfim, às vezes a gente também vai até lá, mas a nossa compra básica de dia a dia é no Diric. Ainda dentro dessas contas básicas, é super importante considerar o plano de saúde. Eu já falei num vídeo sobre saúde aqui na Holanda, vou deixar um card aqui pra vocês, se vocês quiserem saber mais sobre isso, que o seguro de saúde aqui é obrigatório. Então, desde o momento que você se registra, você precisa contratar um seguro saúde, porque não tem SUS, gente, não tem a saúde pública gratuita que nem tem no Brasil. Aqui você precisa pagar pra ter acesso. E o plano de saúde aqui gira em torno de uns 100, 110, 120 euros. Atualmente, eu e meu marido estamos pagando na faixa de 240 euros por mês, ou seja, 120 por pessoa. É um plano básico, não inclui dentista, não inclui outras coisas a mais. É o básico de atendimento, mas é um básico que, por exemplo, cobriu todo o meu tratamento de câncer, então eu não tenho o que reclamar, tá? Com relação a transporte, eu acho que é super válido ter uma bicicleta aqui, porque o transporte público aqui na Holanda, ele não é muito barato, muito pelo contrário. Então, se você puder fazer alguns deslocamentos, né, de bike, isso vai te gerar uma boa economia. Eu, por exemplo, vou pro meu trabalho de bicicleta, meu marido também parte do percurso vai de bicicleta, e isso é um super adianto. Se você quiser comprar uma bike, se não tá ainda muito seguro, quer investir numa bike usada, você consegue até comprar bikes por 50 euros no Marketplace, que é tipo um mercado livre daqui. Enquanto que, se você quer uma bike zero quilômetros, eu indico a Decathlon, que é onde eu comprei a minha, e daí você paga em torno de 150 euros numa bike de entrada, tá? Ou então, se você ainda não tá seguro, ou vai ficar pouco tempo aqui, não sabe ainda se vai se adaptar a uma bicicleta, eu indico alugar. Tem uma empresa que se chama Swapfits, vou deixar logo aqui pra vocês, e essa empresa, ela aluga, né, por contratos mais longos, né, não é só, tipo, um passeio, você aluga por meses. E a bike de entrada deles, que é a bike que não é elétrica e tal, ela custa em torno de 18, 19 euros por mês. E além de ser uma bike alugada, né, você ainda tem um certo seguro, um certo suporte da empresa. Qualquer problema, manutenção, você pode contactar a empresa, e ela que faz. Então, você não tem esses gastos ainda de manutenção com a sua bike. Fora isso, a questão do próprio transporte, é difícil eu mensurar aqui um valor, porque depende muito do seu deslocamento. Só pra você ter uma ideia, eu posso sair aqui do bairro que eu moro, que é The Pipe, e ir pra Central Station, bem na central de Amsterdã, e gastar ali em torno de 1,50 euros, com metrô, com bonde, tá? Então, ir de volta daria ali uns 3 euros. Mas isso vai depender muito de cada um, de onde você mora, ou se de repente você precisa pegar trem, ou pegar metrô, ou enfim, outro tipo de transporte. Mas esse valor é só pra vocês terem uma ideia. Por fim, e não menos importante, eu trouxe um valor aqui sobre academia, porque eu acho que pro dia-a-dia, pra quem gosta, é um investimento. E hoje em dia, eu e meu marido malhamos na Basic Fit, que é como se fosse uma Smart Fit aqui da Europa, porque tem em vários lugares. Ela é bem interessante, porque você pode pagar, por exemplo, eu pago aqui, e eu posso usar uma Basic Fit de outro lugar do mundo, de outro país, porque eu tenho acesso. Assim como eu também posso usar de outras unidades aqui de Amsterdã. E o legal, é que a gente paga 30 euros por mês, e na verdade é uma assinatura, e eu convido, ou levo, uma outra pessoa. Então, o meu marido vai comigo, ou eu vou com ele, Depende aí. Mas, isso é 30 euros pros dois. Então, sai 15 euros pra cada um, pra gente malhar. A que a gente vai é 24 horas, e ainda tem essa possibilidade, de visitar outras academias, seja da cidade, ou de outros países. Bom, gente, eu acho que eu falei os principais gastos, né? Falamos moradia, contas, plano de saúde, academia, celular. Eu vou deixar aqui pra vocês uma tabelinha com esse custo total, só pra vocês terem uma noção, considerando aí um apartamento de dois quartos. E eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esses valores são atualizadíssimos agora de 20 e 22. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou do custo de vida aqui. e também me fala que tipo de outro conteúdo é importante pra você, que eu vou ter o maior prazer de fazer, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!